Música 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 Bora lá! Vamos isso? Música 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 Haja o que houver Eu estou aqui Haja o que houver Espero por ti Volta no vento Meu amor Volta depressa Por favor Giro Há quanto tempo Já esqueci Porque fiquei Longe de ti Cada momento É pior Volta depressa Por favor Vamos Oh 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 Eu sei Eu sei Amém. Por que fiquei longe de ti? Amém. Tenho que agarrar o botão para esta viuda, pá. Amém. Ai, 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 ai. Amém. Amém. Muito bem.